Ele vai fazer tudo voltar ao normal de novo. Então, Homem-Aranha ataca! Não, não importa o que meu pai faz, ele não pode se livrar dele! O Homem-Aranha destrói! O Homem-Aranha vai atrás de Mary Jane e ele quer tirá-la lá de mim! Ele consegue, não como ele mesmo, mas como Peter Parker! Doutora Kafka, esses meus sonhos, eles pareciam tão reais, eu comecei a pensar que Peter era o Homem-Aranha! Nos sonhos, o subconsciente fantasia a realidade, tentando dar sentido às coisas que não podem ser explicadas, como por exemplo, porque o seu pai estaria envolvido com o desenvolvimento dos aparelhos do Duende. Ou por que a mulher que você amava ficou com seu melhor amigo, Peter? Ou que papel, Homem-Aranha, desempenha nos dois desaparecimentos? Exato, Harry! Mas o seu pai não é o Duende Verde e Peter Parker não é mesmo Homem-Aranha! Toda a sua vida você lutou contra a solidão e o abandono! Agora essas emoções se misturaram numa paranoia aguda! Você vê traição em cada canto! Aqui no Instituto tentamos ajudar você a lutar contra a paranoia! Mas e os sonhos? Eles nunca vão parar? Sim, quando descobrir que você é amado por alguém, por seus amigos... Não, eu não tenho amigos! É claro que tem, Harry! Só que você não percebe! Osborne, você tem visitas? Tenho? Fico feliz que tenha vindo, Liz! Me alegra fazer isso! Eu mesma me preocupo muito com o Harry! Será que existe alguma coisa a mais aqui, além de simples amizade? Ah, é que ele parece tão sozinho! Tão, ah, indefeso! E acho que eu sempre tive uma queda pelos abandonados! Liz, que bom ver você de novo! Oi, Harry! Ah, eu trouxe uma visita especial! Olá, Harry! Ah, o que está fazendo aqui? Tenho novidades! Queria que soubesse de mim primeiro! E o que é? Peter e eu vamos nos casar! Harry, não quero magoar você! Mas achei que seria arriscado se soubesse por outra pessoa! Eu entendo! E eu, eu espero que vocês sejam felizes! Bem, é melhor eu ir agora! A doutora Kafka disse que eu devo descansar! E eu, eu preciso ficar sozinho! Muito, muito sozinho! Você está bem, Harry? Estou bem, Liz! Verdade! Boa, eu venho ver você logo! Harry! Eu não devia ter vindo! Se ele descobrisse de outro modo, teria sido bem pior! Pelo menos você vai estar por perto para confortá-lo, Liz! Deus sabe que ele precisa de alguém agora! Harry! Ah, você! Por que foi que me deixou de fora? Eu já fui seu pai! Não seria direito a me tirar da sua vida! Não queria você na minha mente! Não precisei de você! Até agora! Agora eu preciso!